Fala pessoal, tudo certo? Na Aço o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, começando 2021, aí com várias notícias. E essa aqui foi uma notícia muito surpreendente até, que a gente nunca mais tinha ouvido falar sobre esse cara chamado Fumito Ueda. Você sabe quem é? Para quem não sabe, Fumito Ueda é simplesmente o cérebro por trás das pérolas dos games Ico, Shadow of the Colossus e o último que saiu dele, o mais recente, The Last Guardian. Aqui no canal a gente tem série de The Last Guardian e eu fiz no ano passado o Shadow of the Colossus, que saiu aí na Plus, no Playstation 4. Eu já tinha jogado no Playstation 3, um dos grandes jogos que eu joguei no Playstation 3 e o remake aí eu trouxe também aqui no nosso canal, na plataforma Playstation 4 para vocês conferirem. Dá uma conferida aí, The Last Guardian e também o Shadow of the Colossus aqui no nosso canal, na playlist aí, dá uma olhada, beleza? Pois bem, o Fumito Ueda, agora ele saiu da Sony já faz um tempo, né? Ele só fazia jogos para a Sony, para a Playstation e ele saiu e fez, criou a própria empresa dele, que é a Gen, Gen Productions, creio eu, Gen Games. E já fazia um tempo que ele estava aí em silêncio, né? Em silêncio, mas agora ele lançou uma logozinha aí, 2021, e em cada número dessa logozinha, 2021, ele colocou um dos seus jogos, né? No primeiro 2, ele colocou o Ico, no 0, ele colocou Shadow of the Colossus, no 2 de novo, ele colocou The Last Guardian, e no 1, ele deixou lá uma imagem que provavelmente, né? Provavelmente é certeza aí, quase certeza, que é o novo projeto dele que vai sair, ou pelo menos vai sair grandes informações desse jogo em 2021. Tô botando a imagem aí pra vocês, pra vocês darem uma conferida, é bem ao estilo gráfico mesmo dos jogos do Fumito Ueda, né? De The Last Guardian e também Shadow of the Colossus, e vamos ver o que é que é isso aí, né? Será que é um remake aí de Ico, ou é um novo projeto? Então a gente tem que olhar bem aí, tem um rapazinho aí, encostado, escorado, com a mão encostada aí, não sei o que é isso, se é um colosso, ou se é, sei lá, uma estrutura aí, tem algo, parece algo, uma água aí, umas pedras, e eu não sei, um horizonte mais à frente, só sei que a gente já se pergunta o que vai vir aí, que jogo vai ser esse, com que temática o Fumito Ueda vai continuar fazendo o seu jogo, será que nessa temática aí de colosso, de bichos, né? De bichos exóticos, como The Last Guardian, vamos ver, né cara? Ele tá aí numa, numa, numa crescente, ou numa, numa conduta, que sempre traz praticamente no mesmo universo, ali na mesma espiral, né? De castelos, de, né? A gente viu castelo nos três, nos três jogos dele, né? A gente viu criaturas nos três, nos três jogos dele, né? As criaturas que vão em busca, ou vão capturar no Ico, é, parecido com The Last Guardian, então, sempre nesse mesmo universo, e vamos ver se, também, esse novo jogo, vamos saber aí, certamente 2021, qual será o nome desse projeto, né? Pelo menos um pseudônimo, não sei, qual o código? Ou, a gente vai ver trailer, e quem sabe, daqui pro ano, daqui pro final do ano, a gente tem aí, o lançamento desse game, é só aguardar, e ver o que virá, aí, desse mestre, também, de jogos, é, que emotivam as pessoas, eu me emocionei demais, nesse The Last Guardian, eu chorei, eu confesso que eu chorei, em The Last Guardian, quando começaram lá, a querer matar, o, o, o cachorro lá, que voa, né? E, o Trico, o Trico, e eu chorei mesmo, e, espero me emocionar demais, também, nesse novo game, que vai, certamente, emocionar todo mundo, e vai sair, quem sabe, em 2021, beleza? Beleza? Então, é isso, mais uma notícia aqui pra vocês, de forma rápida e dinâmica, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha nas redes sociais, se tiver, deixa o comentário, não se esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho, pra receber todas as notificações dos vídeos, notícias que a gente for postando aqui, até o próximo vídeo, valeu, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri